Neste capítulo de Gênesis 27, temos o relato da bênção de Isaac para os seus filhos Esaú e Jacó. Mas antes de analisarmos detalhadamente o texto, numa visão completa, é importante reconhecermos que Deus é poderoso, Deus é soberano para realizar os seus planos, para completar aquilo que Ele deseja fazer, mesmo diante das precipitações humanas, mesmo diante dos pecados humanos. Os planos de Deus se realizam independentemente da compreensão, independentemente da colaboração que possamos ter ou dar. Isso tudo acontece, amigos, porque Deus é soberano. Ele está no comando dos acontecimentos. Bom, Gênesis 27. Na história de hoje, os quatro membros de uma família estão envolvidos. Em toda a trama, alguns pecados são claramente percebidos. Mentira, engano, trapaça, decisões baseadas em preferências pessoais, rancor, amargura, ódio, desejos de vingança. Enfim, um número tão elevado de pecados que parece não se tratar de um relacionamento entre pai, mãe e filhos do povo escolhido de Deus. Pensemos em algumas lições importantes do nosso estudo de hoje. Em primeiro lugar, não devemos manipular a Deus. Isaac tenta manipular os planos de Deus. Isaac bem sabia que Deus havia dito antes de Esaú e Jacó nascerem que o mais velho serviria ao mais novo. A despeito desse conhecimento, Isaac quer mudar o propósito de Deus, chamando Esaú a sua tenda para selar com ele uma bênção que contraria o plano divino. Amigos queridos, não manipulemos os planos de Deus. Uma segunda lição, valores espirituais são maiores que o nosso apetite e vontades. Isaac coloca seu apetite acima dos valores espirituais. Isaac sabia apreciar uma boa comida e Esaú sabia agradar o apetite do seu velho pai. Assim, movido pelo apetite mais do que pelas coisas espirituais, Isaac quer criar a circunstância de um grande banquete, banquete privado, para abençoar o profano Esaú em lugar de Jacó, o escolhido de Deus. Amigos, cuidado em apreciar mais os nossos desejos do que a vontade de Deus. Por outro lado, amigos, Rebeca também fez muito feio. Ela buscou a bênção legítima por meios ilegítimos. Sabendo que Isaac estava para dar a bênção a Esaú, não a Jacó, Rebeca rapidamente concebe um audacioso plano, tomando os destinos dessa providência em suas próprias mãos. O que ela faz? Ela traça um plano ardiloso para alterar os fatos. Sua esperteza denuncia a fraqueza de sua fé. E seu expediente põe em xeque sua confiança na soberania de Deus. Amigos, não usemos métodos, meios ilegítimos para alcançar um objetivo nobre, pois os fins não justificam os meios. A atitude errada de Isaac, Rebeca e Jacó trouxe consequências trágicas para os três. Irmãos queridos, o pecado pode até ser perdoado, mas deixas suas cicatrizes. Tomemos cuidado. Que Deus acompanhe e abençoe você neste dia. O que Deus acompanhe e abençoe você neste dia. O que Deus acompanhe e abençoe você neste dia. E que Deus se mantém o programa de Deus. Obrigado.